Olá, a gente está começando mais um programa Olhar Municipal. E hoje o Fábio trouxe um convidado todo especial, um convidado que vai falar sobre comunicação. É o Marcelo, mas quem vai fazer a apresentação é o Fábio. Fábio, é com você. É isso, Walter Barabil, e a todos que nos acompanham aqui no Olhar Municipal, mandar um abraço ali para o Tonho Embraga, abençoado, presidente da UBC, que não perde o Olhar Municipal, para o Agenomota, presidente da ABPRECE, Associação dos Vice-Prefeitos do Estado de Senado, que também nos acompanha. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema relevância para os cenários das gestões públicas, que é a comunicação, os processos de comunicação, as composições daquilo que eu chamo de formação de imagem pública, que é a partir de detalhes importantes, como a forma de se comunicar, os textos, a elaboração das imagens, e que irão aí compor toda uma estratégia midiática tão importante para o desenvolvimento das cidades. E com a gente hoje, o meu amigo Marcelo Martins, que é publicitário e que entende do mundo da comunicação como ninguém, produtor de vídeo, CEO da minha dupla de comunicação. Marcelo, muito prazer em recebê-lo aqui no Olhar Municipal, dizer da importância da sua presença, dos seus conceitos sobre comunicação. Walter Barabil, como administrador de empresas e especialista em marketing, que a gente também conhece de comunicação. E aqui nós vamos discorrer, discorrer sobre uma série de fatores que as gestões precisam ter, que os parlamentos municipais precisam ter para estabelecer suas estratégias de comunicação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Walter. Realmente é um prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui para conversar sobre um tema tão atual. Até pouco tempo atrás, três, quatro anos, a gente via muito alcançando algo com relação a isso. Só que agora, da pandemia para cá, houve uma mudança de cenário, não só local, mas também a nível mundial, com relação à comunicação, a novas tecnologias que você pode se utilizar na gestão pública e aproximar pessoas. São tantas coisas que você tem hoje descoordinadas, que a gente passaria dias e dias falando sobre isso. E é muito bom esse tema que você está trazendo, porque é uma relevância para um dos maiores estados do Brasil. Hoje, nós temos a quinta capital do Brasil, maior capital do Nordeste, e que também outros estados, outras cidades, estão tentando evoluir com relação a isso. Marcelo, você tocou num assunto importante, que é Fortaleza, capital, onde nós conseguimos observar alguns avanços na gestão pública, em serviços essenciais, como o aparelhamento de equipamento de saúde. Mas a gente consegue perceber, Marcelo, que a gestão tem dificuldade em mostrar isso para as pessoas, para o munícipe Fortaleza. O que é que você atribui esse fenômeno negativo? São vários fatores. O principal fato que nós temos hoje é, tipo, não vou dizer um amadorismo, mas a complexidade das ferramentas que chegaram no atual cenário. Até pouco tempo atrás, a partir de novembro do ano passado, a gente começou a trabalhar ativo na nossa produtora com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está entrando num cenário e ninguém nem sabia que isso existia. Agora, a gente está falando de algo que está sendo corriqueiro nos Estados Unidos, está sendo corriqueiro em cidades pequenas na Europa, mas que é agora que está chegando aqui. Então, você precisa de pessoas, precisa de tecnologia, precisa de um núcleo de conhecimento e de dados gerados que a maioria dos estados e dos municípios não possuem. Outro ponto muito importante é que, até pouco tempo atrás, você não conseguia fazer uma colheita de dados sem investir muito capital. Só que com essas novas ferramentas, aquilo que você precisava de capital há cinco, oito anos atrás, só os grandes centros mundiais poderiam fazer, qualquer cidade do interior consegue ter a mesma qualidade de geração de dados, mas precisa de capital humano. Você falou aí de dois aspectos bem interessantes, em que as pessoas ainda não têm conhecimento, está sendo lançado no mercado. A questão da inteligência artificial, e tem um outro aspecto também, essa tecnologia que está chegando, que ela pode ser distribuída. Quando você fala em abrangência, eu creio que as pessoas ainda ficariam sem entender o que seriam esses fatores. Então, eu queria que você destrinchasse. Primeiro, o que é a inteligência artificial e como ela trabalha no sistema? Basicamente, inteligência artificial, bem, de uma maneira muito simplificada, são algoritmos que vão analisar e vão aprender com os dados e vai gerar. Você tem dados. Esses dados, eles vão gerar uma informação. E essa informação, quando você tem uma pessoa capacitada, vai gerar um conhecimento para o gestor público. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma rede social de um município A. Esse município teve algum problema, de repente, no seu posto de saúde e as pessoas começaram a colocar lá. Isso, quando você passa pelos programas que nós temos, você vai conseguir identificar naquele momento... A posição, a inteligência, a gente deixa a decisão de um sato para que o nosso telespectador possa entender o que você está tentando passar. O Google, por exemplo, o Google, o Bing hoje, ele pega aqueles dados. Todos os dados que você tem no seu sistema, no seu computador e ele vai analisando todos aqueles dados quando se refere a uma palavra-chave. Exatamente. Você tem, por exemplo, dizem que se você passar um dia todo fazendo uma pesquisa no Google, o Google conhece mais você do que a própria mãe. Porque ali, o ser humano em si, ele é muito de rotinas. Então, a sua rotina de conhecimento, a sua rotina de aprendizado, a sua rotina que você vai... Por exemplo, eu pego o meu smartphone hoje e ele diz, olha, daqui para o seu escritório você vai levar 3 minutos e meio. Mas como é que ele sabe que eu vou sair? Dá para lá. Então, essas ferramentas, há 5 anos atrás, eram muito caras. Lembrando, lembrando aqui ao telespectador, que o Google, quando você fala, mesmo que você ache que o seu celular está fechado, mas quando você está falando aqui, olha, eu gostaria de comprar um carro, gostaria de comprar uma bicicleta e tal, ele está registrando isso no seu celular e, de repente, você vê ali, ó, bicicleta, carro... Quando você deu aquele cliquezinho, aquele acente que absolutamente ninguém lê, você já está dizendo que você está passando as informações. Isso em si não é prejudicial, porque desde que o mundo é mundo, a gente faz coleta de dados. Você pode ver que em 1984, George Wall, já falava sobre isso. Nas comunicações, a gente sabe muito bem que o nosso espaço sideral, o nosso cosmos, o que nós falamos aqui, ele não se perde. O que você fala aqui, ele está no cosmos. Exato. Se você tiver um capacitador de frequência, de uma frequência muito alta, ele vai buscar todos os níveis de conversa. O que nós estamos conversando hoje aqui, ele está circulando ainda. Ele não se apaga, ele está no cosmos. O que é importante nesse debate, em se tratando de serviços públicos. Veja, as ações de gestão, elas precisam acontecer, elas precisam aparecer para o grande público, até para o próximo processo político, para o próximo processo eleitoral. E aí, todo esse trabalho produzido pelas pastas da gestão, precisam chegar na casa das pessoas. Às vezes, uma comunicação objetiva, de uma comunicação eficaz, que vai ali formar a opinião do eleitor, do cidadão comum. Você, como um consultor em comunicação, como é que você planejaria uma ação de informação otimizada? Tá, Fábio, o primeiro ponto que nós temos hoje é, o município, ele tem que estar na rede social. Quais são as redes sociais que são prioritárias para aquele município? Você consegue hoje, muito facilmente, identificar, pelaquele nível de população, pela idade, fazer os extraços, aonde aquela pessoa está. O segundo ponto é a geração do conteúdo. Se você consegue gerar o conteúdo da maneira correta, você vai conseguir atingir, não só de uma maneira aberta, mas pessoas, tipo as pessoas jovens, as pessoas com maior idade. Vai poder direcionar. Direcionar. Qual é a demanda daquele cidadão de 70 anos de idade no município? Qual é a demanda daquele jovem de 20 e poucos anos no município? Ou seja, estar na rede social, produzir conteúdo, e outro ponto importante, ter a constância desse conteúdo. Porque não adianta nós vermos pessoas hoje muito empolgadas com essa coisa de internet, rede social, começam a fazer um trabalho e para. E não é só, ah não, porque eu acho bonitinho aquela foto, aquele layout, que a gente vê muito hoje, com relação à comunicação de municípios, é que você tem aquela foto bonitinha, aquela pessoa lá, ah, vai ter a festa junina, com o dia tal, a premiação tal, pronto. Ali ele acha que aquele é a comunicação. Mas não foi visto, qual foi a interação do público com relação a isso? Não foi visto com relação ao que o público colocou? Quem laqueou? Como foi feito? Esses dados estão à disposição. E praticamente eles são gratuitos. Porque essas grandes ferramentas, o Alphabet, a Meta, a Amazon, ele disponibiliza esses dados para vocês, para os municípios. Agora, precisa de uma inteligência não artificial, uma pessoa que tenha aquela sensibilidade, porque o que acontece no meu município é diferente do município lá no Rio Grande do Sul. O que acontece no Rio Grande do Sul, de repente, é diferente daquele município lá em Roraima. Então, você tem que ter essa abrangência, você tem que identificar quais são as suas demandas, e aí sim, com isso você vai conseguir dotar aqueles gestores com planos de trabalho. Olha, nosso município está com uma certa situação com relação à saúde. Nosso município... Outro exemplo bem claro. Eu estive recentemente viajando para a Câmara do Jordão. Ok. Entrei lá, comprei a passagem toda. Agora, o que eu vou fazer em Câmara do Jordão? Eu procurei pelos sites de viagem, só que eu fui procurar o quê? Fui comparar com as fontes oficiais. E a fonte oficial estava bem montada. Olha, em Câmara do Jordão você tem essa situação, você vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. Quanta diversidade nós temos nos municípios cearenses que poderiam trabalhar no turismo e que ninguém sabe. É verdade. Eu não vou nem... Vamos falar de Fortaleza. Por exemplo, há uma deficiência muito grande, pelo menos é o que por aí afora está se comentando, são as ações, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza. A comunicação dela, no sentido mais abrangente, está usando algumas redes sociais, mas essas redes sociais ainda não estão, como eu diria... Conquistando, né? Conquistando os espaços. Seduzindo no bom sentido. Isso. Não conseguiram ainda atingir a meta que eles almejam. E com isso, o próprio governo da Prefeitura, o próprio prefeito, está sofrendo consequências disso, por essa falta de informação que os meios de comunicação mais tradicionais não estão divulgando. E, muito pelo contrário, devido a essa situação que vem acontecendo, dos desencontros... Dos interesses de informação. Então, ele perde com isso. Então, o que você sugeria hoje, no sentido mais abrangente? Qual a situação que nós temos hoje com a grande maioria dos municípios que estão tentando entrar com relação a isso? Eles acham que é só pegar uma pessoa e colocar. Não. Quem fez administração, quem fez publicidade, sabe que você precisa de um plano de mídia. Você precisa de um plano de publicidade. A rede social nada mais é do que um composto desse plano de mídia. Você não pode... É mais um item. É mais um item que vai ser... Agregador. Agregador e que vai ser somado àquilo. Então, esse plano vai conseguir fazer a distribuição. Um exemplo claro é tipo... A cidade está colocando uma nova taxa que vai ser extremamente benéfica para a população. Mas não comunicou da maneira correta ou nem comunicou. Aí, o que acontece? A rede começa a se movimentar para o outro lado e acaba essa taxa não passando. E que é um resultado imediatista. É rápido. Ela dá um resultado imediato. Ou positivo ou negativo. Então, é isso que nós estamos querendo levar para os municípios, aos ordenadores, aos prefeitos, aos prefeitos de um modo geral, é que a comunicação é de uma tremenda importância para os municípios. O município que não se comunica dificilmente consegue dar um up. Eu vou citar aqui um caso prático que aconteceu no município de Aquiraz para que a gente possa debater. Aquiraz teve um prefeito chamado Guimarães. O cara teve um mandato. E nesse mandato, ele conseguiu ali aperfeiçoar questões importantes do município. Levou um CEL, que é um centro de atendimento odontológico, ampliou a rede de atenção básica no município com mais sete postos de saúde, conseguiu reformar o já existente. Ou seja, ele operacionalizou um verdadeiro mutirão de desenvolvimento da área de saúde, principalmente. E foi para a reeleição e perdeu a reeleição. Por que ele perdeu? Aí, em uma das conversas que eu tive com ele, inclusive já partiu do CEL, que Deus o tenha, mas uma das últimas conversas que a gente teve, ele falou, Fábio, eu pequei porque eu não me comuniquei. Eu não... Então, ali, ouvi a assessoria de imprensa e de comunicação e não produzimos o conteúdo necessário. Então, a informação não chegou. O prefeito não pode estar o tempo, todo o tempo, o tempo todo e em todo lugar. Então, as esferas de comunicação, esse planejamento que você falou, ele precisa acontecer de forma ordenada, de forma direcionada para que essa informação chegue com a consistência. O velho guerreiro Chacrinha, já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Então, é exatamente isso que a gente tem que observar nas gestões, certo? Mas nós vamos agora parar de nos comunicar. Por quê? Porque vem aí o mais importante, que são os nossos apoiadores. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à CEASA em Maracanau. De volta dos nossos comerciais, agradecer aos nossos apoiadores. Hoje, o Olhar Municipal recebendo o Marcelo Martins, CEO da Via Dupla de Comunicação, homem de mídia, homem de comunicação. E nesse segundo bloco, nós vamos trabalhar a pré-situação eleitoral, ou seja, as campanhas entre pré e campanhas eleitorais. É importante que você, gestor, que vai para a reeleição, você espera outra política nos municípios que querem almejar um debate técnico, um debate mais aprimorado sobre gestão pública e boas ideias, atentem para o assessoramento de uma agência de publicidade. Por que é importante ter uma agência de publicidade e os seus mecanismos de campanha, pré-campanha e campanha? Marcelo, qual o grande diferencial de quem aponta uma agência de comunicação ou de quem traz uma agência de comunicação para uma campanha? Fábio, você tem uma situação muito interessante aqui. Você tem as agências, as grandes agências, que você tem um público formado com jornalistas, com redatores, com gerentes de mídias, pessoas especializadas em redes sociais, e às vezes você tem pequenas agências apenas de internet. como é que está tendo essa deficiência? E você tem um núcleo só de jornalistas. Então, às vezes, o que você está percebendo é que essas pessoas não estão se comunicando. E essa falta de comunicação implica justamente nisso. A má comunicação. Você não consegue se comunicar. Aquele jornalista tem uma linguagem que aqueles jovens da rede social não estão conseguindo atingir. Então, quando você faz um planejamento de mídia, um planejamento certeiro de publicidade, de comunicação com o seu público, você vai, sim, conseguir fazer com que aquelas pessoas com todos aqueles stakeholders consigam conversar entre si. Fazendo o quê? A comunicação correta, fazendo, utilizando as redes sociais como uma ouvidoria, uma pré-ouvidoria para que aquele gestor consiga identificar um problema que ele teria no futuro, mas ele consegue resolver antes disso, consegue comunicar um imposto da maneira correta, uma taxa, na verdade, da maneira correta, consegue comunicar uma inauguração da maneira correta, consegue comunicar, atrair investimentos para a sua gestão, para o seu município, porque as pessoas estão vendo as redes sociais, as pessoas estão olhando a televisão. É ilusão achar, não, existe um marketing offline e um marketing online. Não, tudo é marketing. Então, esse marketing tem que se comunicar da maneira correta. Por isso, quando você tem uma equipe, uma agência que já tem todos os modelos prontos, ela consegue se comunicar de uma outra forma, diferente de você pegar ah, fulano vai fazer só a rede social, Beltrano é só um jornal aqui, esse aqui vai cuidar das partes de revistas. Você não consegue alcançar isso. Então, o gestor tem que estar ciente que ele precisa sentar e confiar também na sua equipe. Por isso, ele tem que escolher pessoas corretas para as equipes. Eu pergunto, não sei se você está acompanhando, os municípios, por exemplo, a região metropolitana. A região metropolitana você tem o quê? São 16 municípios, né? Fortaleza, que é a cabeça, aí você tem Maracanau, Calcaia, Paracadil. 17 municípios. 17 municípios. 17 incluído Fortaleza. 17 com Fortaleza. Municípios de grande, pequeno, grande e médio pobre. E se você olhar esses municípios, todos eles, principalmente dentro dessa área costeira, você vai ter o quê? Praias lindíssimas. Você vai ter, começando aí de... Vamos começar de Beberibe para cá? Aí você pega Beberibe, vai pegando as outras praias, a sequência de praias. Olha aí que coisa linda aí que você vai ver aqui, está vendo aí na nossa televisão, passando aí, vai passando de uma por uma, as praias, você vê Fortaleza, Beberibe, até Calcaia, tem ali... Combo. Combo. E aí, não, tem o Icaraí também. Então, tem muita coisa aí que você vai vendo aí, inclusive está passando aqui na nossa telinha aqui, e eu acho que a gente tem que ver aí tudo isso, como é que... Como divulgar tudo isso para que haja, por exemplo, na área do turismo, despertar da população a usufruir o que nós temos aqui. Muitas vezes a gente acha as praias do Cumbuco, não, Cumbuco, desculpe, de Miami e tal, por aí afora, lindíssima, mas você não tem o atrativo maior que é uma água morna, uma água agradável, onde você toma um banho e é relaxante. Você vai entrar nas praias e por aí você vai ganhar gelo público. E esse processo de formar opinião a partir dos debates políticos envolve exatamente isso, as características de cada município, a potencialidade de cada município que se organizam, se abraçam simetricamente. E quando é o inverso, Marcelo, quando é a oposição e o município que precisa criar uma pré-campanha e uma campanha eleitoral bem ordenada, bem planejada e direcionada para eliminar a chamada situação. Como é que funciona esse planejamento? Pegando esse gancho agora com relação ao município, nós tivemos um evento agora naquela antiga estação ferroviária. Teve um evento lá, eu não estava nem sabendo, um amigo meu pegou, marcou a estação e mandou. Nossa, que legal, teve um evento aqui. Do Pratinho, né? Do Pratinho. Ninguém nem estava sabendo disso. Não se divulga, também não se... Você não tem um público presente. Não tem público. Aí você não tem... Não gera investimento, não gera arrecadação de impostos. Não desperta, né? Não desperta. Atenção. Você tem um município aqui do Ceará que consegue trabalhar de maneira legal, mas não que o município trabalhe. A comunidade em si consegue trabalhar que se chama Jeripaquara. O mundo todo conhece Jeripaquara e vende muito. Tanto que eles conseguiram um aeroporto para lá. E outros... Nós temos aqui, ó, Paracuru, próprio Caraí, Cumbuco, que são praias que estão aqui vizinho ao... E as nossas praias aqui estão superlotadas. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se esquecem de se locomover. Então, eu acho que... Essa... Essa... Como o Fábio está falando aí. O próprio gestor, muitas vezes, ele se perde esquecendo de investir nessa área. e aí fica o gancho para a oposição no município, né? Aquela oposição que se constrói para ou voltar ao poder ou criar um novo grupo político na cidade. Então, aí temos esses mecanismos inversos, né? Essa ausência de um plano de mídia interessante, essa ausência de um planejamento voltado para formar opinião na sociedade. De uma maneira geral, quando você tem uma oposição, funciona basicamente da mesma forma que seria a proposição. Primeiro, tem que estar nas redes sociais. Você vê a oposição, não existe. Não está nem nas redes sociais que deveria estar. Segundo ponto, é a produção do conteúdo. É mostrar de uma maneira correta, óbvio, sem fake news, que fake news é crime, mostrar da maneira correta os problemas daquele município, daquela situação. E outro ponto, ter a constância. E aí você falou de um ponto que nós temos oposição. Eu já não veria como oposição. Eu veria como uma maneira de alertar aos gestores os erros. Porque, muitas vezes, você erra, mas sem saber que está errando. Ou não tem a percepção do erro. E quem está do lado de fora, que a gente chama até de oposição, se ela é uma oposição, como diziam, oposição, mas é uma oposição propositiva, né, Fábio? Se ela é uma oposição que está mostrando o erro e procurando dar a solução para esse erro, que é, por exemplo, hoje nós mostramos aqui os municípios falando de um modo mais abrangente, mas ninguém está falando aqui para denegrir a imagem. Muito pelo contrário. O programa tem esse objetivo, que é de mostrar as deficiências de municípios e muito mais, levantar a bola trazendo o Marcelo como palestrante para nos dar, para nos mostrar a luz no final do turno. Uma outra questão importante também nos debates políticos, nos debates de pré, em campanha, é a questão, Marcelo, dos planos do governo. Você vê que os gestores muitas vezes fazem um contra o C, contra o V que apresentam ao TRE o que chamam de... Na verdade, não é. A construção de um plano de governo, ele precisa ter consistência, precisa ter uma base sólida e essa base, as campanhas, os gestores de campanha buscam no próprio município. Então, eu não posso entender que um problema do Beberibe é igual um problema da Calcaia. Não é assim? Bom, qual a situação que você tem hoje? A gente também trabalha muito na produtora com cursos, cursos online. E você vê uma demanda muito grande com relação à gestão, à montagem de planos do governo, faltando três meses da janela que seria de propaganda do início das campanhas. Só que, você não pode começar uma campanha três meses antes da campanha. Você tem que ter ideia do que vai acontecer na campanha, você tem que ter um plano de gestão, você tem que elaborar, você tem que analisar dados com relação a isso aí. Você tem que tentar essa campanha antes de acontecer. Exatamente. Você tem que entender a situação do seu município. Aí nós temos uma situação que alguns gestores, aquilo que você falou, com muita propriedade. Às vezes, eles não gostam da crítica. Às vezes, a crítica não é uma crítica destrutiva. É uma crítica construtiva. Olha, você está com uma situação aqui, então você vai ter que trabalhar essa situação, você vai ter que melhorar, seja a sua saúde, seu transporte, a segurança, você vai ter que melhorar e comunicar isso da melhor forma. Então, essa comunicação, junto com o plano de governo, aquilo que a gente falou, o plano de mídia, o plano de publicidade, é que faz essa integração. Agora, não adianta pegar, assim, uma pessoa que não teve experiência nenhuma. Tem que ser pessoas que já têm passado por essa experiência. Ou seja, você precisa desenvolver aquilo que a gente chama aqui no programa de um olhar municipal. Você precisa ter um olhar crítico e apontando, sim, identificando, sim, os problemas, apontando possíveis soluções. Esse é o grande barato da coisa. Não é só ser oposição, porque o termo é esse, oposição. Mas existe a oposição construtiva, que é aquela que aponta possíveis soluções, e aquela que é do oba-oba, né? Exato. É a oposição que é oposição. ataca, né? A crítica, Fábio, como o Marcelo bem falou, a crítica de um modo geral, quando ela é uma crítica baseada em fatos concretos, levando o sentimento da população, mostrando o que a população deseja, não é aquele eleitorado que já está carimbado. Não, é a população aquela que ela não se manifesta abertamente. Ela está ali calada, mas ela está insatisfeita. Então, é esse povo que nós temos que atender. Atender esse povo que está ali. Não é marginalizado. a margem do que está sendo planejado. Então, tem que trazer esse povo para dentro do município, para que ele também se sinta parte dele e possa também colaborar. Um exemplo que eu quero dar aqui é muito simples. Quando a pessoa não está envolvida no município, ela não tem aquela educação, não tem a educação necessária para cuidar da cidade. Mas, quando ele está, sabe, satisfeito, ele está com um nível de satisfação bem alto, ele trabalha para pagar imposto, ele olha a cidade, ele quer ela limpa, ele ajuda a limpar, ele não joga o papel, não joga o lixo. Sempre que ele pode, ao redor da sua casa, em frente à sua casa, ele vai limpar e procura deixar onde ele pode, organizado. Então, é esse povo que nós temos que trazer, que é o povo que quer o bem, aquele que valoriza, é o famoso patriota, como a gente chama. Então, é isso que a gente está querendo aqui mostrar para você, que é gestor, você que é secretário, é trazer a população de um modo geral e não grupos políticos de interesses pessoais ou interesses partidários. Eu acredito que esse papo com a gente aqui está sendo bem interessante, não é, Fábio? Porque a gente está dando uma abrangência para quem está nos assistindo. Marcelo, essa questão desses princípios que nós temos no processo de formação de opinião pública, abrangem muitos quesitos. A pesquisa de ambiente, a pesquisa do cenário municipal é o grande salto, é o grande start para uma campanha eleitoral. Não é isso? Se você não tem uma pesquisa bem feita, você não tem, já para começar, uma gestão correta e você não vai ter no futuro uma eleição, uma campanha bem montada. você vê que hoje tem tipo gestão, sensação da economia, sensação de como é que está a situação econômica do Brasil, se vai crescer ou não. Então, isso foi feito o quê? Foi pesquisas que vão com essa pesquisa adotar os gestores para poder fazer o trabalho da maneira correta. Então, entenda, para que o nosso telespectador e para que o nosso gestor entenda, esse apanhado de informações através das pesquisas é o princípio básico para elaborar as outras estratégias. Exatamente. Fazer todo o plano de governo em cima dessas observações. Eu estava aqui, ele estava aqui, mas o nosso tempo, inclusive, eu estava olhando aqui o nosso tempo aqui, o nosso diretor de... Ele estava ali já. Já está? Pou o tempo, pou o tempo. Pois é, é isso mesmo. Mas faz quatro, porque o papo vai se tornando tão agradável, tão bom, e eu, viu, Fabio? E pode até um outro momento a gente falar sobre pesquisa. para que serve a pesquisa, qual o objetivo dela e qual a pesquisa que é séria ou não séria. Fica aqui o convite, viu, Marcelo, para um próximo debate sobre pesquisa aqui no nosso programa, para orientar, inclusive, os nossos munícipes. Fabio, considerações sinais. Bom, o programa como esse, a gente tem importância para as gestores municipais e também para o munícipe como um todo. Porque a gente começa a formatar o que é interessante na comunicação de gestão, na comunicação dos legislativos municipais. São tópicos importantes que precisam ser avaliados por muitos critérios para que se desenvolva aí uma comunicação eficiente. Quero agradecer ao meu amigo Marcelo Martins pela participação no nosso programa e convidá-lo para voltar em outro momento para a gente dar continuidade a esse papo. Marcelo. Obrigado, Walter. Obrigado, Fábio. Para mim foi um prazer poder contribuir. Se possível, quem tiver algumas dúvidas pode passar para vocês que a gente realmente vai ter o maior prazer de aumentar essa contribuição. Bom, nosso programa está chegando ao fim e quero dizer para você que agradecemos a sua audiência, agradecemos esse momento em que você passa a nos aceitar no seu lado. desejo para que Deus possa abençoar você, sua família e a todos aqueles que estão nos ouvindo com uma semana abençoada que Deus possa realmente nos dar discernimento e sabedoria para sabermos escolher o que é melhor para nós. Até mais. tchau. 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 Tchau.